Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui reunidos nesta sala para falar sobre WordPress. Bom, tivemos várias palestras incríveis, todas muito bacanas. A última que eu saí, no finalzinho ali, que os caras estavam falando de otimização, nossa, absurdamente legal. Mas eu vim trazer um approach um pouquinho diferente. Eu vim falar de uma coisa que talvez não seja realidade atual ainda, mas está se tornando. E provavelmente, se não todos, muitos de vocês vão usar no futuro. E no futuro próximo, digo eu. Então, assim, o título da palestra é super bonito, coloquei usando para servir um mundo de dispositivos. Mas é bem isso que eu quero passar aqui. A minha intenção não é ensinar a vocês do A ao Z como fazer, mas mostrar o caminho certo. Tenho certeza que não vai ter grandes dificuldades para vocês implementarem isso. WordPress, todos sabem, começou como um sistema de blogs. Então, durante muito tempo, teve até discussão na internet, porque quando o negócio chegava, eu falava assim. Não, o WordPress é um CMS, eu uso para fazer sites. O povo achava estranho. Não, o WordPress é um sistema de blogs. Daí, chegaram os custom post types. Isso foi na versão 2.8, se eu não me engano. Quando eu vi isso acontecer, eu fiquei maravilhado. Eu falei, meu Deus do céu, eu não acredito nisso. Virou um sistema de gerenciamento de conteúdo mesmo. E aí, todo tipo de conteúdo. Nisso, a internet foi evoluindo junto. Nós tivemos aí a chegada da internet móvel. Então, hoje, a grande maioria de vocês está aí com o celular, acessando a web, acessando sites. Aí surgiu o design responsivo, muito bacana, para solucionar alguns problemas de compatibilidade. A questão adaptativa. Tem gente que carrega só arquivos necessários para o mobile, isso é bem bacana. Mas, daí, de repente, chegou a televisão que acessa a internet. Eu nunca imaginei que isso ia acontecer. De repente, lá em casa, tem uma TV que acessa a internet. Temos vários outros dispositivos que fazem a conexão. Recebem os dados em tempo real. Temos os aplicativos de celular, de tablet, de TV, que eu já falei, mas eu adoro essa história da TV. Enfim, hoje em dia, a internet já não é mais só de computador, já não é mais só de celular. Hoje em dia, a internet está para vários tipos de dispositivos. Quem acompanhou aí o lançamento do Apple Watch, já existia antes, da Android, mas ninguém falou muito dele, tadinho. Mas o Apple Watch também se conecta ao Wi-Fi, também tem aplicativos e também precisa receber o conteúdo. Beleza. Então, assim, como que fazemos para servir esse conteúdo para esses aparelhos? A gente precisa passar de alguma forma para eles. Você não pode esperar que o seu usuário vá sempre abrir o seu browser para acessar o seu site, para receber lá o conteúdo. Daí você vai fazer um responsivo que se adapte ao celular, ao tablet, ao relógio, à televisão também. Complicando um pouco. Não que vá deixar de existir site responsivo de forma alguma. Mas a minha intenção aqui, no caso, e que vocês com certeza mais para frente vão ver muito, é como servir o conteúdo através de uma API REST, utilizando como back-end, ou seja, como servidor, como fundo do nosso site, o nosso querido e amado WordPress. Então, começou como blog, ele está cada vez mais perto de se tornar um framework completasso para todo tipo de conteúdo. Então, eu fiz um desenho bonito aqui. Então, a gente tem o WordPress servindo tudo. Como que funciona? Eu fiz algumas experiências, depois elas estarão no GitHub, no finalzinho ali tem o endereço para vocês anotarem. Os slides dessa palestra, eles são servidos em WordPress. Então, eu estou utilizando uma instalação do WP aqui. Embora, nesse caso, está no mesmo servidor o cliente, ele pode rodar local também. Vamos só acessar aqui rapidinho para vocês darem uma olhada. E a mesma instalação que está servindo esses slides, ela está servindo um site, que na verdade está com o conteúdo dos slides também, e o aplicativo de Boletim das Ondas, que eu vou mostrar para vocês, e também executável de desktop. Então, a minha intenção nesse caso, é que vocês possam ver como a gente pode utilizar o WordPress para servir conteúdo para tudo. Inclusive, programas de computador, softwares e interações reais. Claro que a gente não vai poder se aprofundar muito, até pela questão do tempo, mas eu acredito que vocês vão começar a brincar e vão gostar muito disso aí. Depois a palestra vai estar no ar, tem um linkzinho para baixar o executável desktop. Bom, como que a gente vai fazer tudo isso? Normalmente, nós temos um servidor, e esse servidor, ele faz a conexão com o banco de dados, e daí ele renderiza o template, assim o WordPress funciona. Ele renderiza o template com os dados que ele pegou, de acordo com o que o usuário pediu. Quando a gente utiliza uma API, ele serve apenas os dados. Então, o cliente não precisa necessariamente estar no mesmo servidor, ele não chega a renderizar um template. Então, nós temos há muito tempo já essa história de APIs, elas antes eram servidas com XML e tal, mas hoje tem um negócio muito legal chamado APIs REST. Então, o que acontece? Nós temos lá o banco de dados, toda a mágica, toda a lógica, toda a lindeza do WordPress, a autenticação e etc. E, antes de chegar nos clients, temos a API. A API serve o conteúdo, como estrelinhas rosas, para sites, aplicativos, aplicações mobiles, desktops, enfim, todo tipo de client. A API significa esse troço. REST, que é o API HASH, significa a sigla ali. Eu não gosto muito de falar de siglas, não sei se tem necessidade para vocês, mas fiquem à vontade que eu tentei deixar ali bastante útil. Mas, basicamente, como que funciona? É um conjunto pré-definido, não de mensagens, como era na API SOAP, mas de rotas de requisição com resposta. Geralmente expressadas no formato XML ou JSON. Ou seja, o cara te dá um monte de opção de endereço, internet, para você acessar um monte de rotas, endpoints, e, de acordo com o que você vai acessando, ele vai te servindo conteúdo. Uma das filosofias da API HASH, inclusive, é seja liberal no que você aceita e seletivo no que você devolve. Então, basicamente, o cliente pede alguma coisa num endereço específico e, naquele endereço, se ele tiver as permissões necessárias, ele vai receber o conteúdo. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Bom, algumas vantagens da gente usar isso, além da questão dos multidispositivos e aplicativos, que é o que eu mais gosto. Então, nós temos aqui um back-end totalmente independente do front-end. O back-end vai se limitar, nesse caso, usando como API HASH, a servir o conteúdo. Ele não vai se preocupar com layout, não vai renderizar template, claro que se você tiver um site rodando no mesmo servidor, ele vai renderizar. Mas, na hora que o cara abrir o aplicativo do celular dele, ele vai receber só os dados. Então, os clients não precisam ter acesso ao servidor. Você pode deixar uma API liberada publicamente. A gente usa a API aí direto. A API do... Vocês aí estão com o Twitter aberto? A API do Twitter é uma das mais conhecidas API HASH, né? Ela, inclusive, é usada para o Hello World de muitas aplicações. E o conteúdo fica todo centralizado no nosso painelzinho de controle do WordPress, nesse caso. Isso nos dá também uma certa agilidade. A partir do momento que você tem um back-end independente do front-end, você não necessariamente precisa... Não necessariamente, tá, gente? Não é que você não vai mais fazer isso. Mas você não precisa pensar no que o front-end vai fazer com o conteúdo. Você tem que estruturar a sua aplicação de forma que você saiba o que você vai servir. Então, o que você vai passar para o seu usuário e como vai exibir, vai ser obrigação do front-end resolver isso. Tanto que, há um tempo atrás, não era tão comum. Hoje em dia é bastante comum. Temos profissionais especializados em back-end e profissionais especializados em front-end. Como eu já falei das mensagens... Ele não usa mais mensagens pré-configuradas, como o estilo de API, chamado SOAP. API REST, ela usa rotas. Então, você acaba não precisando enviar aquela requisição gigante com alguns terminhos só que serão utilizados. Você acessa o endereço e ele já te dá tudo o que você quer. Você manda alguns parâmetros. Bom, daí eu chego aqui todo animado falando disso. Falo, pô, galera, que legal o API e tal. Descei e falo, nossa, isso é novidade? Não é. Já existe, faz um bom tempo. O conceito de hash, inclusive, foi um trabalho de PHD de um cara, se eu não me engano, em 1996. Ele usa o próprio protocolo HTTP, que a gente está acostumado na internet, para fazer tudo isso. Então, ele usa o que já existe. É mais um conceito do que qualquer coisa. Já vamos chegar em uma parte mais prática. Enquanto isso, espero que esteja me fazendo entender. Normalmente, o back-end de APIs, ele é criado usando outras linguagens. PHP, o normal, como o WordPress, mas usando alguns frameworks, ou fazendo puro. Com Node.js, que eu adoro. Python, rub, .NET, enfim. Várias linguagens são usadas para o back-end. Enquanto o WordPress era utilizado como back-end para renderizar o template. Hoje, para trabalhar com esses dados, então, você pediu alguma coisa para o seu servidor, o seu servidor te deu os dados. Você tem que interpretar, receber isso, se comunicar com o servidor e trabalhar com esses dados. Hoje, surgiram alguns frameworks, algumas bibliotecas que vocês devem conhecer. Quem conhece AngularJS já ouviu falar? Então, está super na moda isso. Está super na moda, gente. AngularJS está super na moda. Mas, porque é muito legal. É divertido de trabalhar com ele. É massa. É fácil. Então, é uma das bibliotecas. Mas, existem diversas outras que fazem trabalhar com APIs melzinho na chupeta, gente. É moleza. Por que a gente vai utilizar o WordPress? Eu acabo repetindo algumas coisas que eu me empolgo para falar. Mas, o WordPress é um sistema completo, muito bom, complexo, digamos assim. Mas, com uma facilidade de uso tremenda. Para o usuário, principalmente, para quem trabalha profissionalmente, para o seu cliente atualizar o conteúdo dele, é muito fácil. Ele loga no painel de controle, com o usuário e senhora dele, está lá, tudo num painelzinho só para ele. Então, moleza, não é? E ele pode ser instalado em, basicamente, qualquer servidorzinho compartilhado. Você não precisa, necessariamente, contratar um VPS com acesso root para você fazer a instalação e configuração do seu WordPress. Você pode, simplesmente, instalar em um... Não vou citar nomes, mas em servidores gratuitos de PHP e MySQL, existem vários ainda. E, a partir dos custom post types, taxonomias e os campos personalizados, se tornou um gerenciamento de conteúdo muito completo. Você consegue criar sistemas complexos usando essas três coisinhas. Então, não é mais só post e tal. É, e é aquilo que eu falei, que a gente pode gerenciar tudo no mesmo lugar e servir separadamente. Então, um bocadinho de teoria aí, para a gente entender, mais ou menos, como funciona essa história que eu estou falando aqui tão empolgadamente. Vocês falam, o que esse cara está falando? Bom, como funciona? Eu sou um cliente. Então, tenho aqui um celular. O celular é meu cliente. No caso, o aplicativo que está no celular é o cliente. Ele vai chegar para o servidor, ele tem o endereço do servidor, e vai mandar uma requisição com um verbo ou método, o nome certo seria método. Nesse exemplo aqui, a gente está mandando o verbo get, é o padrão, significa pegar, em inglês, para aquela URL, api.com.br, barra api, essa é a nossa URL, para um endpoint, que é justamente o conceito do hash, são os endpoints. Então, a gente está mandando mensagem para o endpoint news barra tech. Ou seja, vamos traduzir aqui semanticamente, notícias de tecnologia, seria, né? Com um parâmetrozinho bonitinho ali, dia 23, esse parâmetro poderia ser expresso de outra forma, depois eu mostro. Mas o cliente pediu, cara, senhor api.com.br, barra api, me veja o news barra tech do dia tal, por favor, a API responde. Claro, está aqui, ela vai mandar o conteúdo em XML, ou JSON, né? Esse aqui é JSON, eu, quando comecei a mexer com JSON, a ver o JSON pela primeira vez, eu fiquei, ai meu Deus, o que é isso? Deve ser difícil para caramba. Cara, JSON nada mais é do que um jeito de você transmitir o conteúdo, né? Ele vem do JavaScript, ele é bem simples, né? Aqui, esse quadradinho aqui é o símbolo do array, né? Então, significa que nós teremos vários itens dentro dele, e cada item é separado pelas chavinhas, né? Então, ele diz ali o título e o título, data e a data, categoria e o nome da categoria, conteúdo, sem acento, tá? E o conteúdo ali. Daí, põe uma vírgula e vem o próximo, né? O próximo vai vir com título, data, categoria e conteúdo também, só que desse lado vai estar diferente, porque é outro post, né? Estão ouvindo bem? Está indo bom o som aí? Beleza. Então, tá. Então, basicamente, o cliente pediu, a API respondeu, né? E, como eu falei que cada verbo tem um exemplo, tem cada verbo, cada método, significa uma coisa, né? Então, se a gente mandar uma requisição do get para o API barra posts, vai, digamos, listar o post. Se a gente mandar uma requisição com o verbo post, né? Postar, inserir, para o API barra post, você vai acabar criando um novo post. Os verbos são, existem vários verbos, os principais que eu mais gosto são esses. O get, que é o padrão, o post, inserir, o put, de alterar e o delete, né? Existem vários outros, dentre eles, o patch, options, head, connect, link, link, perg. Não vou entrar nas especificações de cada um, né? Mas cada um faz mais ou menos o que ele significa, né? O patch, por exemplo, ele faz uma atualização do conteúdo parcial. Então, se você usar o patch como se fosse um remendo da tradução, você faz um remendo no conteúdo. Então, você muda só o título, por exemplo. Se você fizer um put, que é o colocar, dentro de um post já existente, você vai trocar tudo o que tem nele. Então, se você fizer um put e mandar para lá só o título, você vai ficar só com o título do seu post, atualizando. Bom, não se preocupem com isso por enquanto, tá? Temos os parâmetros, né? Como eu falei, a gente colocou lá o interrogação, o nome do parâmetro, igual ao valor dele. Isso aí vocês devem estar acostumados a ver já na barrinha do navegador. Tem gente que já trabalha com isso, com PHP bastante, né? Mas, basicamente, funciona da seguinte forma no REST. A gente pode especificar os parâmetros quando informado pelo proprietário da API, quando ele autorizar, quando ele aceitar esse tipo de requisição, você pode especificar os parâmetros como endpoint. Aqui, ó. Ou você pode representar os parâmetros como parâmetros mesmo. Aqui. Parâmetros de URL, né? URL parâmetros. E daí você fez a sua pergunta. Você pediu um negócio para o servidor e ele vai te responder. Quando ele te responder, a gente vai receber, como eu falei, em JSON ou XML, a gente vai receber nesse método, que a gente está falando só em JSON, né? Eu tenho uma ferramentinha aqui que eu uso, que é o jsonparcer.fr. Eu não sei porque eu uso um site francês para fazer isso. Tem vários outros, tem um monte de editor de texto que trabalha com JSON lindamente, vocês nem vão precisar disso. Mas você recebeu a sua resposta e não manja muito do JSON. Digamos assim, quem nunca mexeu com JSON aí? Alguém nunca mexeu? Vocês que nunca mexeram não vão ter dificuldades. Porque com uma ferramentinha dessas, você cola o conteúdo que você recebeu da tua API e vai diminuindo os nozinhos aqui, ó. São vários nozinhos. Inclusive, isso aqui é da nossa API do WordPress. E daí fica muito mais fácil de ler. Isso vai ser bem tranquilo, desde que vocês tenham mente aberta, paciência e amor no coração, né? Esse cara, eu juro que eu não sei por que eu fiz isso aí. Eu acho que eu estava com sono. Mas, assim, você sabia que dá para fazer sites com WordPress? Cara, você está atrasado, velho. Mas, há um tempo atrás, se você falasse isso para alguém, o cara ia falar que não. Não dá para fazer blog, sistema de blog. Para fazer site, tem que usar outro. Não. E, hoje em dia, se você virar para alguém e falar Sabia que eu posso criar um app com WordPress? Mais ou menos, né? Ele vai... Pode ser que duvide de você, mas acredite no seu potencial. Então, revisãozinha rápida. O client faz um request, um pedido, para uma das rotas disponíveis. Essas rotas, ele vai saber vendo a documentação, né? Quem desenvolver o client, quem fizer o front-end, o client, vai ver a documentação e vai saber para onde ele pode mandar a requisição. E é isso que ele vai fazer. Ele vai enviar os parâmetros e vai esperar uma resposta. Por isso que ele está sendo arrogante. Eu sou o cliente. Me sirva, cara. Eu sou o seu cliente. Você me deve. Eu pago para você. Mentira. Bom, e a API responde com os dados, né? Ela tem uma mãozinha ali. Eu que fiz ali. JSON. Então, ela responde em JSON, graças a Deus. Ok, aqui estão os seus dados. E se vire. Ela não se importa como que o front-end vai usar os dados. Por isso que é importante não liberar tudo, né? Porque, às vezes, o cara pode fazer coisa ruim com seus dados. E aqui, vejamos nossos ingredientes para trabalhar com isso. Bom, eu falo um pouco rápido. Não sei se vocês perceberam. Espero que vocês tenham entendido. A teoria mesmo, assim, do que é uma API hash, para que serve. Para que serve? Para servir conteúdo para aplicativos, celular, exato. Vocês entenderam. O cliente vai pedir, num endereço que ele já sabe, e o servidor vai responder. Agora, como que a gente vai fazer isso com o WordPress, cara? Como? Como? Bom, primeiro você baixa o WordPress. Daí você instala ele, tá? Se alguém tiver dúvida sobre o que é o WordPress, pode falar com qualquer um nessa sala. Bom, e o plugin mágico, especial, que é o WP API. Tem algumas coisas a considerar sobre o plugin. Eu comecei falando que é uma coisa que vai estar muito presente no futuro de vocês. E que hoje em dia, talvez, não esteja tão presente. Por quê? Porque ele ainda está em desenvolvimento. Existem algumas, alguns outros plugins, né? Com a mesma proposta. Só que esse busca, e está perto de, fazer parte do core do WordPress. Ou seja, daqui a pouco você não vai mais instalar o plugin. Ele já vai ver junto. No WordPress.com, já tem uma API de Ason também, que não é essa. Alguém conhece, já, do WordPress.com, essa API de Ason, já viram lá? Então, não é essa. Mas, se esse plugin fizer parte do core e parece que vai fazer, ele vai fazer parte, provavelmente, do .com também, tá? Ele está disponível no repositório de plugins, como o Json REST API. Você procura por WP API que você acha, está o nome aí. Mas, como eu falei, ele está em constante desenvolvimento. Então, ele ainda não está 100% completasso. Está bem funcional, dá para utilizar em produção. Mas, no GitHub, ele está mais atualizado. Então, o pessoal que vai descobrindo esse plugin e começa a usar, fica maravilhado, gente. Vocês vão se apaixonar. Sério, o marido de vocês, a esposa de vocês, vão ficar com ciúmes. De tão amor que você vai ter pelo plugin. E, no GitHub, a galera apaixonada está tudo lá participando. Então, o cara descobre que está faltando uma funcionalidade, vai lá e publica no GitHub. Os caras fazem o request. É uma comunidade bastante legal, muito a ver com o conceito do WordPress, essa harmonia, essa comunidade que a gente tem. Então, aqui tem os plugins opcionais que você vai usar. Se quiser, por favor. Porque eu sei que quando você fala alguma coisa, você vai usar isso aqui. É feio. Então, se quiser usar, se não quiser, não usa. O problema é seu. Eu gosto, para gerenciar os custom post types, custom fields e as taxonomias, eu uso o types. A galera falou do advanced custom fields. Ele tem algumas opções de custom fields a mais que o types, que o types não tem. Como, por exemplo, selecionar post no advanced custom fields. Mas, enfim. Eu gosto muito do type. Vocês podem usar ele ou usar o advanced custom fields. E para a ordenação do conteúdo? Veja bem. A partir do momento que você tem diversos tipos de conteúdo na mesma instalação do WordPress, você pode querer ordenar ele. E isso pode se tornar um pouquinho complicado. A gente pode usar filtros do próprio WPAPI, pode ordenar por data, pode fazer usando o pre-get post, que o nosso amigo ensinou. Mas, o simple custom post word é muito facinho, porque é um drag and drop. Você clica, arrasta. Eu, às vezes, me sinto trapaceando quando eu uso ele. E daí, assim. Uma biblioteca front-end. Você vai precisar de alguma coisa para manipular o seu conteúdo que você receber. E é a gosto, gente. Você escolhe o que você quiser usar. Eu gosto do AngularJS. Mas, se você gosta de C-Dash, o problema é seu. Você pode usar. Se você gosta de PHP puro, você pode usar. Você vai pôr em um outro servidor, que não é o seu, e vai fazer um servidor rodar PHP só para isso. Por quê? Pode fazer. Não tem problema. Porque, na nossa proposta, o que importa é o back-end. Ou seja, o nosso amador WordPress sendo o back-end. Na realidade, não importa. Então, assim. Digamos que você já está com o seu WordPress instalado. E vamos começar a fazer essa configuração. Então, primeiro, a gente baixa e ativa o plugin WPAPI. Vamos fazer, como alguns plugins exigem esse é um deles, salvar a configuração de links permanentes. Se já estiver alterada, além do padrão, você tem que ir lá e salvar de novo. Salva como nome do post. A partir do momento que você fizer isso, você vai entrar na sua url.com barra wpjson e você vai ter uma relação de rotas e endpoints disponíveis. Aqui, eu vou usar o postman. É meu grande amigo. Você, meu filho, botou um aplicativo ali, fingem que não viram. Então, você loga aqui, no caso, a minha url, .com.br, barra palestra, porque, palestra, barra wpjson, que é o que a API automaticamente libera. Se eu der aqui um get, notem que ali em cima está a get, eu vou receber já os dados do meu site. Então, já está aqui usando o WordPress, como a API Hash e tal. Isso aqui foi configurado por mim no painel de controle, como vocês estão acostumados a fazer. E esses routes aqui, que ele está mostrando para a gente, é esse que vem padrão com ele. Então, a gente tem várias rotas. Então, a barrinha que é a home, a root, é essa que a gente está. Daí, a gente tem o barra posts, barra posts, barra id. Id seria um parâmetro, quando está assim, é um parâmetro. Ou, se tiver dois pontinhos antes, é parâmetro também. E ele diz o que ele suporta. Então, aqui ele suporta os verbos get, get, head, post, put, pet, delete. Suporta vários. Já no barra posts, que é uma lista, você só vai conseguir o get e o post. Se você der um barra id ali com o parâmetro, você vai conseguir fazer outras coisas. Essas rotas, elas são customizáveis. Você pode criar suas próprias. Mas ele já vem com uma pá de rotas aqui, vocês vão demorar para precisar criar alguma. Você pode ver as revisions através dela, você pode ver as informações, as meta-informations, né? Enfim, tem muita coisa aqui. Ele lida com mídia muito legal. Então, você pode, inclusive, mais para frente, trabalhar com uploads, gerenciar taxonomias, enfim. É basicamente um WordPress fora do servidor, né? Digamos assim. Então, já sabemos como configurar a nossa API e já vimos as nossas rotas disponíveis. Mas, daí, temos um problema. Quando você foi lá, configurou o seu servidor bonitinho, instalou o seu API localmente, né? E começou a trabalhar com o Glorj.ts para pegar o conteúdo. Tudo bacana, tudo beleza. Daí, você vai lá e resolve upar o site para a produção, né? Você vai lá e joga no servidor e fala, não, cara. Você chega para o cliente e fala, José, você vai ver que massa que ficou. Abre aqui o link que eu vou te passar. Eu vou te passar aqui um arquivo para você baixar no teu computador. Você abre o programa desktop e mesmo você vai ver como ficou legal o seu aplicativo. Daí, ele abre e não carrega nada. Por quê? Porque existe um esquema de segurança de alguns navegadores chamado CORS. Ele significa compartilhamento cross-origin, né? Cross-origin, resource-sharing. O objetivo dele é segurança e dar raiva. Quando você tenta acessar, é da erro. Para você evitar, você tem que listar no servidor, vejam por que é a segurança. Quem que pode ver a sua API? Como eu falei, você pode deixar ela pública. Mas o ideal é que você defina quem que vai acessar. Então, você criou um tipo de post, ela criou uma API que vai ser só para celular. Então, existe, cada tipo de celular, existe um jeito de você pegar uma URL e definir ela como URL permitida. Como eu não pretendo entrar muito nessa questão de cada aparelho, o iOS parece que é bem mais fácil que o Android, não tenho muita certeza. Eu vou fazer um negócio que vocês não devem fazer muito, que é liberar para todo mundo. Eu não falei isso. Bom, você não, o servidor vai liberar para todo mundo, não eu. Bom, então você libera lá o acesso para todos e o Content Type também. É só jogar esse textinho aí no HT Access de vocês. Existem outras formas legais de fazer também, se alguém tiver alguma dúvida, depois manda um e-mail para mim que tem algumas. e é basicamente isso. Então, a gente está com tudo instalado, vamos criar o nosso back-end. Como que funciona isso? Você vai criar um Custom Post Type. Então, aqui a gente vai usar o boletim das ondas. Eu não falei, mas eu sou do litoral, então curto um surf. Como vocês podem ver, não ando surfando muito. Bom, daí você adiciona Custom Fields, campos personalizados para dar uma incrementada no seu conteúdo. Isso a gente já viu em várias palestras. Muita gente já usa isso no dia a dia, alguns aprenderam hoje, já deve estar louco para tentar em casa. É muito bacana. Então, você cria seu conteúdo da forma que você quer. Eu vou usar o Types. Nesse caso, ele vai prefixar todos os campos que você criar com WPCF no começo, que significa WordPress Custom Fields. E daí, tracinho e o nome do seu campo. Daí, você pode adicionar taxonomias. No caso do Boletim das Ondas, eu fiz assim, eu criei um post type chamado Boletins. É o tipo do conteúdo. Está lá junto com os posts da palestra. Depois eu mostro o painel para vocês. Daí, eu criei os seguintes Custom Fields. Criei nota para dar nota para como está a ondulação no dia, porque tem dia que a onda está boa, tem dia que a onda está ruim. Altura da onda. Então, o campo numérico, que eu posso botar lá um, dois, três metros. Direção do vento, intensidade do vento e algumas outras coisas que eu não lembro agora, mas que não importam. Porque o importante disso tudo é que você vai montar o seu painel do WordPress como você faz normalmente. Você não precisa usar o Types. Você pode usar o Advanced Custom Fields, você pode fazer no código. Tanto faz. E daí depois você coloca algum conteúdo. Então, você fez até agora exatamente igual você faria um site, só que você instalou o WPAPI. Daí, tem um detalhezinho importante, que a versão do WPAPI até quando eu fiz a palestra ainda não exibiu o Custom Field. Foi feito um patch para ela, no GitHub já está disponível. Mas, caso vocês prefiram pegar do repositório, depois acessa a palestra e entra nesse giche. ele vai ter um... Foi mal, gente. Minha data está errada. Mas, é um código simples pregetPosts que você joga dentro do functions.php. Você fazendo isso, ele vai pegar os... Ele vai usar o filtro pregetPosts, ou seja, toda vez que a API for pegar os posts, ela vai pegar os Custom Fields e jogar dentro da resposta. É bem tranquilo. Só copiar e colar no functions, lá não tem muito erro. E daí, quando a gente recebe, por exemplo, no AngularJS, uma coisa chata acontece. Para quem conhece, sabe que você coloca... Vamos fazer assim, a gente recebeu todo aquele monte de conteúdo lá do WPAPI. Um monte de coisa, um monte de nó, um monte de hierarquia e tal. Daí você coloca tudo isso numa variável, numa única variável. Eu vou chamar aqui de dado. Dados, no caso. Essa aqui. Então, eu falei para o Angular que ele vai repetir e vai chamar cada um que está dentro dos dados, vai chamar de dado. A partir do momento que eu tenho isso, eu posso trabalhar com essa variável chamada dado, que ela só vai existir dentro desse div com o ngrepeat aqui. Então, eu coloco aqui entre os colchetinhos que é como o Angular faz para exibir o conteúdo, para renderizar o JavaScript, no caso. Então, ele vai exibir a variável dado.customfields, que vai ser o campo customfields, e daí aqui, o nominho do campo e zero, porque ele seria zero. Tem alguns campos que podem se repetir, daí mudaria a numeração ali. Isso é só um detalhe, um jeito de exibir. Novamente, você pode escolher outra tecnologia e pode fazer de forma totalmente diferente, até em JavaScript puro. Não sei por que você vai fazer isso. Bom, para testar, eu já mostrei o nosso amiguinho aqui, o Postman. Ele é bem bacana, então, você pode fazer vários testes para a sua API, você muda aqui os verbos e tal. Então, se a gente pegar, por exemplo, barra, posts, ele vai me mostrar os posts padrões que eu já tenho criados lá. O servidor não é nenhum wallhost da vida, então, ele está bem devagarinho, se fosse, ia ser mais rápido. Bom, então, aqui são, aqui, Xbox, pô. Bem, então, temos aqui todos os posts dos slides, então, note que nós temos aqui o ID dele, o título, o status dele e o tipo, aqui, por padrão, ele vai exibir só os tipos posts. Então, está tudo aqui, a gente faria um ng-repeat post em posts, por exemplo, lá embaixo colocaria ali post.title, por quê? Porque dentro do post nós temos o title ali, não sei se vocês estão vendo aqui. Então, nós temos aqui, lembra que eu falei no comecinho do JSON, olha, se você for olhar isso aqui, você fica meio louco, você fala, meu Deus do céu, eu não consigo entender o que está acontecendo aqui, mas você acalme, foca na vírgula e podemos mandar para aquele programinha que eu falei. Então, aqui, a gente vai ter vários objetos, cada um desses é um objeto, e a vírgula separa eles. Daí, dentro de cada objeto nós temos ID, title, status, types. Se você chamar cada um deles de post, você vai escrever lá no angular, por exemplo, post.title, ele vai renderizar experiências. Post.author.username, porque o username está dentro de author, que está dentro de post, entendeu? Vai exibir o meu nominho ali. Vocês não vão querer que isso aconteça com vocês. Mas, tudo bem. Estamos aqui, então. Ah, eu estava fazendo, já analisando a resposta ali para vocês. Nós temos aqui essa seguinte estrutura, então, a hierarquia, no caso do exemplo do boletim das ondas, eu criei o tipo de conteúdo chamado boletim, dentro dele tem o title, os custom fields e os termos, que são as coisas que nos importam. Tem muito mais coisa lá, tem meta, as informações de autores, como vocês viram e tal. Dentro dos termos, que são as taxonomias, a gente tem praia. Dentro da praia, eu criei lá como uma taxonomia personalizada, tem o nome e o id dela que são o que nos importam. Descrição, etc., não estou usando. E os custom fields que estão ali, tudo com WP, CF, como você viu, o boletim fui eu que escrevi para ficar padrão, e o nominho que é o que importa. Tem esse link aqui que é do JSON Parcer que eu passei lá no comecinho, isso é interessante só para vocês verem uma coisa bacana. Opa, já estou pegando aqui da categoria slides, então aqui ele vai me exibir todos os posts da categoria slides, se o servidor colaborar. Deu erro, óbvio. Ah, faltou WP traço de zoom. Daqui para trás, isso tudo aqui é a nossa URL, e daqui para frente começa a ser o endpoint. Então, o barra category barra slides é o nosso endpoint. Eu dando enter, pelo amor de Deus, funciona. Desculpa aí, galera. Vamos voltar para o barra posts aqui. Ok. Então, eu vou pegar aqui todo o conteúdo do barra posts, dar um ctrl-c nele aqui mesmo, e nós acessamos o JSON Parcer. Eu vou colar aqui ele, ele vai aparecer do ladinho ali, vocês viram que ele exibiu, e daí aqui eu posso ir clicando no menos. Esse sinal de menos aqui é salvador de vida, faz você entender as coisas, né? Então, vamos dar um menos em alguns aqui, e daí ir ampliando aos poucos, tá? Então, veja, nós temos aqui o conteúdo, parente, title. Dessa forma, você consegue identificar exatamente o que você está recebendo na hora que você for trabalhar, tá? É importante você analisar a sua resposta para saber como exibir. E a partir daí, você cria o seu front-end, né? O grande objetivo é que o front-end, na verdade, não importa, eu já falei isso várias vezes, mas é muito importante você saber que ele não importa, tá? Bom, desde que você envia uma requisição e trate os dados recebidos. Se a gente usar o AngularJS, e pode ser que para quem nunca usou isso aí fique um pouquinho estranho, eu vou botar, já tenho pronto, vou colocar no GitHub um exemplo em branco, praticamente, que você troca lá o URL, ele já vai retornar o conteúdo. Mas é basicamente isso. Esse resource, ele está mandando uma requisição HTTP, é igual um AJAX, faz de conta que em vez de resource, ele está escrito AJAX, para quem já conhece o AJAX do jQuery. A gente manda para a URL barra wpjson barra posts e deixa os dois pontinhos id ali como parâmetro. Eu vou mandar uma carry com o type, aqui, com o slug do post type que eu criei. E daí, depois disso, separando pela vírgula, vou receber essa função. O conteúdo que vier de resposta do servidor vai ficar na variável data, que depois eu vou deixar como scope.dados. então é igual ao data. Isso aqui vai ser, vai aparecer no front-end como scope.dados. Se eu voltar aqui no nosso amigo postman e, esse mouse é terrível, e colocar o URL parâmetros aqui, escrever, type, value, boletim, não sei se é boletim ou boletim, já vamos ver. Vocês viram que aqui em cima ele já, já colocou na URL, isso aqui é um URL parâmetro normal. vamos ver. Se ela demora, não deve ter dado. Deixa eu mudar para o boletim. Aí, a gente só retornou, eu mandei para ele, a única coisa que fiz diferente foi falar, eu quero type igual boletim, está escrito lá em cima na URL. Eu posso copiar aquilo e colocar no navegador. Ele vai me retornar a mesma coisa. O que ele está retornando aqui? Está retornando os posts do tipo boletins. Então, esses aqui são os boletins de onda que eu criei de exemplo e a gente vai abrir aqui daqui a pouquinho para vocês verem como fica. Bom, esse aqui foi o que eu falei do NG Repeat, esse aqui é o exemplo Mas já, estou contente aqui. Bom, esse aqui é o nosso exemplo que a gente recebeu o conteúdo e exibiu, eu vou deixar isso aqui para vocês depois. esse primeiro teste e o segundo teste são posts criados no WordPress que foram retornados aqui. Daqui para frente o céu é o limite. Surfar à noite e tal. Bom, esse aqui foi o app de exemplo que eu fiz, ele vai estar disponível empacotado para você usar no seu celular. Mas eu usei um negocinho chamado Node WebKit aqui e transformei ele em um app móvel, desktop. Então, aqui é o conteúdo do site, isso aqui aconteceu na minha cidade mesmo, o cara entrou no mar com o carro. Bom, então esse aqui são posts que eu criei lá no painel de controle do WordPress e ele puxa aqui no nosso app. Agora você imagine que a gente pode fazer em HTML5, que acredito que todo mundo manja de HTML aqui, talvez não tanto JavaScript, que não é tão comum no dia a dia às vezes para a gente, mas com HTML5 você pode fazer como você está acostumado empacotar. Então você empacota o seu HTML nesse caso para um aplicativo desktop, você pode empacotar ele para um aplicativo móvel, você pode empacotar ele para um aplicativo de smart TV, só que para isso dar certo você tem que receber o conteúdo de alguma forma e o WordPress é quem vai fazer isso para a gente com esse plugin. Aqui eu tenho alguns exemplos de empacotadores que eles servem para quem não manja da linguagem nativa, tipo Swig ou Java no caso dos mobiles. Então, por exemplo, para mobile a gente tem esse Cordova ou PhoneGap eles começaram juntos depois se separaram é bem tranquilo e ele permite você usar funções nativas então com o JavaScript você pode ativar geolocalização GPS áudio reconhecimento de voz todas as funções do celular praticamente se instala alguns plugins e tal sai um pouco do escopo dessa palestra como usar mas você pode usar ele sozinho no seu HTML mesmo ou com algumas ferramentas prontas como o XDK da Intel ou o Ionic Framework a gente já vai falar disso no caso o XDK da Intel ele é uma interface gráfica e visual ele usa uma versão modificada do Cordova que eu acabei de falar para transformar para empacotar em aplicativo móvel então é tipo um Dreamweaver dos apps mobiles só que é mais bonito e um pouco mais legal ele tem vários exemplos prontos então é só entrar lá procura no Google Intel XDK e baixar ele é gratuito não precisa de assinar pagando nem nada por enquanto o Ionic Framework é muito bom ele roda em Node.js e usa o AngularJS um pouquinho modificado e o PhoneGap para fazer o empacotamento então com o Ionic você pode fazer coisas assim ele dá esse estilo já automaticamente não precisei ficar fazendo todos os estilos só coloquei as imagenzinhas aqui e tal mas isso aqui é tudo do Ionic e logo logo ele está saindo uma versão drag and drop provavelmente você vai só colar o URL do WPAPI e ele já vai puxar os dados automaticamente por isso que eu estou falando isso aí vai ser é o futuro e para desktop como vocês viram agora o Node WebKit esse Node WebKit ele é maroto ele tem um não foi o próprio criador dele mas fizeram um executável que você baixa se instala seja no seu Mac no Linux no Windows onde for e você dá lá procurar você acessa a pasta do seu HTML lá pegando os dados com a JAX ou de qualquer forma que você queira e você dá um criar define o tamanhinho da janela pronto sai o executável do seu aplicativo coisinha mais linda vocês vão gostar e para a Smart TV a gente tem o Samsung SDK espero que eu tenha escrito Samsung certo bom ele utiliza o HTML5 como linguagem oficial então se você for fazer aplicativo para a Smart TV Samsung moderna você só vai fazer em HTML5 é assim que funciona é assim que ele é feito não é Java nem nada e ele empacota para você ele tem vários guias então vale a pena você acessar depois Samsung SDK e tem outras plataformas lembrando que qualquer linguagem pode consumir API tanto faz você pode criar tem um cara fazendo um telnet para consumir isso então você pode consumir por linha de comando como você quiser e para finalizar a gente deixa aqui o endereço do site oficial desse plugin que é wpapi.org lá a gente tem o link para o search no GitHub vários guias falta um pouquinho a documentação porque eles estão desenvolvendo a galera está ajudando é muito bacana quem tiver conhecimento aí para ajudar por favor faça parte que vocês vão adorar é só acessar lá wppi.org eu agradeço a todos espero que eu não tenha falado muito enrolado vocês aí gente eu falo muito rápido se tiverem dúvidas podem falar comigo dá tempo de umas perguntinhas alguém tem alguma pergunta bom boa pergunta o wpapi o plugin ele começou batendo no servidor toda hora já saíram versões do w3 total cache se eu não estiver enganado para trabalhar com ele entre outros plugins também então eu acredito que seja um plugin separado se você procurar no repositório por wpapi você vai achar vários plugins complementares tem servidor de autenticação ou alt para você usar ele tem aquele lá que eu falei do cores que faz automático tem integração com outros plugins então muitos plugins estão começando a aceitar isso porque como eu falei logo vai ser parte do core e a partir do momento que for parte do core você pode ter certeza que o cache vai funcionar lindamente e como são rotas já pré-definidas o cache vai ser muito simples então ele pega as rotas que existem e gera o cache daquilo sem nem precisar ter os acessos isso vai ser muito bacana bom mais uma pergunta alguém tem outra pergunta você pode usar o wordpress que você já tem instalado se for versão 4 note que aqui eu tenho posts eu tenho aqui os boletins que são os boletins das ondas e eu estava fazendo um outro aqui também mas acho que eu apaguei estava fazendo um cardápio eu ia trazer aqui vários exemplos diferentes mas acabou que o tempo era muito curto vocês viram que eu falo um pouquinho bastante bom e aqui estão os nossos boletins da onda então por exemplo o primeiro ali motorista atrapalhando o surf viram o post está aqui motorista atrapalhando o surf certo então você pode integrar não só no site que você já tem como diversos apps diferentes no mesmo site e daí com um trabalho de cachê bem feito você vai conseguir servir muita coisa isso para quem tem agência para quem atende cliente vai ser genial imagine você vender para o teu cliente além de um site vender também aplicativos para ele isso é muito bacana mais alguém tem outra pergunta eles que me tirem do palco não tenho certeza isso tem que ser testado se ainda não pega logo vai pegar porque o e-commerce é extremamente utilizado e a galera que está colaborando lá na API e os desenvolvedores oficiais já comentaram sobre o e-commerce agora eu não tenho certeza porque eu não cheguei a testar vale a pena fazer o teste basta instalar o e-commerce e instalar o WPAP em cima se rodar na hora que você acessar essa rota principal ali o barra WPAP que aparece as opções lá as rotas que você tem vai aparecer a do e-commerce se não aparecer é que ainda não integra mas usando o pre-get posts você pode integrar de forma fácil usando alguns filtros você consegue integrar legal galera se precisarem contato quem quiser anotar meu whatsapp faz favor os exemplos vão estar disponíveis no github.com barra wordcampusp não precisa anotar acredito que depois vai estar no site do evento no site do evento não serão as rotas que você tem a ver não são as rotas que você tem toado